Tem uma mania, isso aí me persegue, me perseguiu a vida inteira, que é de dizer o que eu penso, que eu denunciei torturas que eu tive por elementos do Exército Nacional. O advogado e sociólogo João Carlos Bona Garcia continua a relembrar uma história de lutas e resistência. Inclusive eu estava lá em frente ao palácio pedindo para o alêndio antes do golpe fechar o Congresso. FACES, terça, 15 para as 9 da noite. FACES.